Nós vamos ter que pagar o PRR e vai começar neste mandato, em 2027. E será neste mandato em que vamos ter que também aumentar as receitas próprias. E apesar de ouvir aqui dizer que não quero novos impostos, como ouvimos o Sebastião Bugalho, a verdade é que pode chegar até 40% do PIB em 2027 para pagar o PRR. E aí pergunto, será através de redução de outros fundos comunitários, de política agrícola comum, e dentro destas taxas, o livro considera, podemos ir sobretudo para as taxas relacionadas com o capital e não com o trabalho. Nós vemos sobretudo que quem recebe pouco dinheiro paga muitas vezes mais impostos do que quem recebe muito dinheiro, porque também o consegue esconder, dar um número de, estima-se que por ano perde-se um bilhão, não são mil milhões, é um bilhão de euros em ilisão e evasão fiscal na União Europeia. Portanto, nós precisamos, ponto um, de haver harmonização fiscal na Europa. Não permitir que grandes empresas, grandes tecnológicas, se instalem apenas num país, tenham lucros concretos, paguem taxas quase negativas e depois tenham acesso ao mercado único. Portanto, tem que haver, primeiro, uma harmonização fiscal. E da segunda parte, tem que haver um investimento para também haver desenvolvimento económico. E este investimento, voltamos à primeira pergunta, não pode acontecer com estas regras orçamentais. O livro não é contra o nuclear. Nós apoiamos o desenvolvimento do nuclear, nomeadamente as tecnologias de fusão. Mas nós mostramos aqui em Portugal... Mas essas ainda têm caminho para fazer. Exatamente. Eu falo do nuclear atual. Sim, mas se seja 2040, estaremos prontos para também assumir quando chegar esse momento. Nós temos que ter um mix energético que permita estar dependente das energias renováveis e que seja proveitoso. Nós estivemos, neste ano ainda, cá em Portugal... Peço desculpa, só não mantemos conversas, senão não ouvimos... Várias semanas, várias semanas em que estávamos a 100% de energias renováveis, ou seja, mostramos que Portugal é um país que mostrou-se possível esta transição e mostrou-se possível muito antes dos prazos de 2045, 2050. E aí o livro é vocal. Nós queremos 100% de energias renováveis em 2040. Mas para acontecer isto... E para acabar? Para acabar. Para acontecer isto temos que ter investimento público, temos que investir nas empresas, temos que investir na reindustrialização deste setor. E Portugal pode também aliar esta transição verde à transição azul do oceano. Nós podemos ser o polo da União Europeia que olha para o mar, que olha para a biotecnologia azul e que protege o nosso oceano e Portugal pode voltar a ser o centro da União Europeia.